E é quando a malha acontece Que se respira a aventura E é quando a malha acontece Que se respira a aventura De quem da vida se esquece Dessa lúcida loucura De quem da vida se esquece Dessa lúcida loucura A ausência de paz e de nada Sente com o tempo parado A ausência de paz divina Sente com o tempo parado Até a gente imaginar Deus ali ao nosso lado Deus ali ao nosso lado Nesse momento divino Esquece os pecados meus Nesse momento divino Esquece os pecados meus E choro bem Imagino que sonho e falo com Deus E choro bem E falo com Deus Ele dentro de mim Com a força de mentirado Para que a malha E grito dentro de mim Com a força de mentirado E grito dentro de mim